Olá, eu sou Luiz Carlos e a partir de hoje temos um encontro marcado todos os sábados no programa Tô na Rua. Nossa proposta é levar a você entretenimento e informação. Queremos levar você a lugares da cidade que você ainda não esteve, no Conhecendo Salvador. E se você tem dúvidas sobre que profissão seguir e quer importantes dicas sobre o mercado de trabalho, no quadro Prepare-se, você vai ficar bem informado. E a sua comunidade também vai passar aqui em nosso canal. É o vai e vem nos bairros que quer mostrar os problemas e o que há de bom em cada região. E tem mais, vamos discutir assuntos de seu interesse no Tô na Rua Entrevista. E depois desse giro de 360 aqui na Praça do Campo Grande, agora que você já sabe o nosso programa, Tô na Rua, vem comigo! Onde será que o vai e vem chegou hoje? Confira agora! O vai e vem de hoje chegou a um dos bairros que fica à margem de uma das avenidas mais importantes de Salvador, A Avenida Paralela. Traz um nome que todo aquele, todo ser humano busca, a paz. Vamos conhecer o bairro e para nos acompanhar, temos Patrícia que vai nos mostrar a realidade do bairro. Vamos nessa? Vamos! Continuando nossa visita aqui no bairro da Paz, chegamos à Rua 25 de Dezembro. O problema é que não falta por aqui. Nós vamos conversar com Patrícia, que é moradora do bairro, e saber dos problemas existentes e o que mais incomoda os moradores. Patrícia, essa Rua 25 de Dezembro, como é o dia a dia dos moradores em relação aos problemas? Olha, eu moro aqui há 14 anos e como você mesmo pode ver, essa rua é calamidade total. É iluminação, quando chove, a água vai ao joelho, os moradores têm muita dificuldade de se locomover, são muitos os transtornos. É que esse lagoa que o senhor está vendo aqui, você pode ver aqui, é sempre isso aí, sempre. Constantemente, 24 horas por dia, esses problemas. Você veja que nós estamos em um período de sol, não chove já há vários dias, mesmo assim, os problemas continuam, a água continua empoçada. E quando chove, você não imagina o tamanho do problema. Vamos dar uma caminhada e ver de perto os problemas. Então, quando chove, a água invade os quatro cantos da rua e aí as pessoas têm que arregaçar a calça, tirar o sapatinho para poder caminhar aqui na Rua 25 de Dezembro. Pois é, como não faltasse a casa também, as casas da pessoa, inunda as casas total, as casas enches de água, é calamidade total. Patrícia, vamos continuar conhecendo e conversar com alguns moradores para eles confirmarem esses problemas que você tem mencionado. Patrícia, aqui é a Rua 25 de Dezembro, como já falamos, é a principal via aqui de acesso a essa comunidade. São ruas aqui que dão uma da outra e aqui carros para poder passar, crianças, como você pode ver aqui, as crianças que pegam doenças de pele, porque essa água faz mal, entendeu? É muito transtorno, é muito transtorno aqui. Chegando aqui para conversar com algumas moradoras, o nome da senhora é? Luzia. Pode falar com a nossa reportagem? Posso. Dona Luzia, a senhora mora aqui há quanto tempo? 29 anos já. E o problema dessa rua? Conte para nós como é o dia a dia dos moradores com esse problema a céu aberto na porta de todos vocês. É um transtorno, porque quando chove a água invade as casas, muitos moradores já perderam os móveis, é rato, é barata, é quando os carros passam a água vem toda para eles de casa. E o que fazer? É, agora então pedir para o prefeito, né, a CM Neto, ter uma compaixãozinha da gente, né, inclusive eu vou ter nele, né? Ô Neto, olha para isso, Neto. Ajuda os moradores aqui da Rua 25 de Dezembro, no bairro da Paz. No bairro da Paz de Silva. Nós mostramos algumas dificuldades aqui do bairro, mas tem muita coisa boa por aqui e vamos conhecer o projeto Avançar. Já entrei no espaço Avançar? E você sabe o que acontece aqui dentro? Vamos conversar com a coordenadora, Miria Torinho, e vai explicar para a gente como funciona a casa. Esse espaço aqui se propõe a formação profissional, atendimento jurídico, educação para a cidadania, ensino de informática, educação musical, a educação através da música, temos uma biblioteca, uma diversidade de ações que acontecem nesse espaço, que nesse momento conta com 650 frequentadores nos três turnos. Você pode mostrar para a gente como é que funcionam os espaços? Com todo o prazer, com todo o orgulho do trabalho que a gente faz. Vamos lá? Vamos. O público-alvo. Jovens, crianças, moradores, idosos, todas as pessoas que moram no bairro da Paz, nós privilegiamos essas pessoas, mas se chegar pessoas de outras instituições ou de outros bairros, elas não deixarão de ser atendidas no nosso espaço. Miria, você me falava do crescente número de atendimentos nesse período de cinco anos de existência. Como é que você avalia isso e qual a sua perspectiva do futuro? Esse nome não foi escolhido por acaso. A ideia é avançar sempre. Então, no nosso primeiro ano de trabalho, nós atendemos 2.095 pessoas. O ano passado, nós já atendemos 3.477. Nesse período de atividade, já passaram pelo espaço mais de 11 mil pessoas. Novos projetos estão no forno para acontecer esse ano. Nós trabalhamos dentro da instituição com planejamento estratégico. Então, existem outras ideias e outros projetos e outras perspectivas para a gente avançar sempre. A gente conheceu o espaço Avançar aqui no bairro da Paz, no Vai e Vem de hoje. Você pensa em fazer engenharia? Então, não pode perder essa entrevista no Prepare-se. Acompanhe! Você quer ser engenheiro e tem muitas dúvidas? O Prepare-se de hoje vai conversar aqui com o Marco Amigo, que é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui na Bahia. Marco, bem-vindo ao Tô na Rua. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Marcos, o perfil do engenheiro, esse jovem, esse profissional do futuro que quer ingressar nessa importante profissão, qual é o perfil desse profissional? Qual é a dica que você deixa para esse jovem? O profissional tem que ser uma pessoa permanentemente voltada para aprimorar o seu conhecimento. Não existe um profissional acabado. As pessoas, às vezes, acham que, ah, eu finalmente me formei e agora é só trabalhar. Isso não existe. A tecnologia muda com muita velocidade e o profissional tem que ter um permanente contato com o conhecimento. Ou seja, tem que voltar para a universidade, procurar curso dentro da sua área de especialização, em outras áreas do seu interesse, mas estudar sempre. Essa é a principal dica. Vamos falar de uma coisa muito básica, mas importante para esse jovem que quer estar pensando em fazer engenharia. Quanto tempo de duração leva o curso? O curso de engenharia normalmente dura cinco anos e pode demorar mais. Se a pessoa pegar menos créditos ou perder uma ou outra cadeira, ela vai levar até dez anos para fazer o curso. Mas fazendo o curso de uma forma bem, com bastante dedicação, ele vai conseguir fazer o curso em cinco anos. A Bahia tem boas escolas, boas universidades, faculdades, onde a pessoa que quer ingressar nessa área pode optar em estudar na Bahia? Sim. Nós temos uma das universidades mais antigas do Brasil. A UFBA é uma universidade muito antiga. Mas isso não quer dizer que as demais, as particulares, não sejam boas escolas. O estudante, ele tem que buscar escolas que sejam conceituadas e que tenham um curso com uma boa pontuação no processo de avaliação do MEC. Eu acho que nós temos boas escolas, nós temos certeza que nós temos boas escolas e os estudantes que saem nessas escolas, eles têm um bom espaço no mercado de trabalho. Não só aqui não. Nós temos, na realidade, nós exportamos estudantes, né, formatos. Esses profissionais estão trabalhando em todo o Brasil e no mundo. O mundo é o espaço do engenheiro, né? É muito difícil você pensar que você vai começar a trabalhar aqui e vai levar a sua vida toda no estado ou na cidade em que você mora. A pessoa que estuda engenharia, ela é feita, ela é preparada para ganhar o mundo e buscar as obras onde elas estão. O Prepare-se de hoje conversou aqui com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Marco Amigo. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Tô na Rua. Obrigado a vocês e boa sorte a todos. Hoje o Tô na Rua vai te levar a um lugar maravilhoso na Cidade Baixa. Quer saber que lugar é esse? Então não saia daí! Ponta do Humaitá Um lugar simplesmente fantástico. Beleza e charme é coisa que não falta por aqui. O programa Tô na Rua, no quadro Conhecendo o Salvador, quer mostrar para você, com vistas para a Baía de Todos os Santos, o lugar é simplesmente deslumbrante. Vamos conhecer? E continuando o nosso passeio aqui no Humaitá. Você está vendo a Baía de Todos os Santos, a maior do Brasil. Logo à minha esquerda fica o Porto de Salvador e um pouco aqui atrás fica o Forte Monte Serrar. O lugar é belo, vamos continuar conhecendo. Aqui fica a igrejinha, um lugar de visitação, onde as pessoas vêm para cá para curtir com a família e até namorar. Eu estou aqui com Jeane, Ricardo, Sueli e Sérgio. Sérgio e Sueli são de Salvador. Vocês já conheciam aqui o local? Já, muito. Adoro esse lugar. Já veio aqui quantas vezes? Ah, várias. Sempre que a gente pode, a gente dá um pulinho aqui. Sueli, você já veio aqui em horários diferentes. Me fale como é o pôr do sol. Maria, lindo demais. Você fica fascinado aqui. É mágico. Tem que vir para ver de perto o pôr do sol daqui. Recebendo aqui Ricardo e Jeane. Jeane, beleza. Beleza. Que são de Manaus. O que vocês estão achando do local? Tudo é lindo. As praias, a gente já foi nas ilhas, a gente já viu o farol, o pôr do sol no farol também é lindo. Aqui é a primeira vez que eles trouxeram a gente, né? Que a gente conheceu eles em Fortaleza. E aí, como a gente veio para cá, mantemos contatos e eles estão levando a gente para passear agora. Vale a pena vir a Salvador, ponta do Humaitá. O que você diz para quem não conhece? Vale a pena. Salvador é uma cidade maravilhosa. Tem histórias lindas. E é aqui do Forte Monte Serrá que finalizamos o nosso programa Conhecendo Salvador. Vale a pena vir a esse lugar. Conta do Humaitá, Forte Monte Serrá, será sempre um passeio maravilhoso. E eu, como vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Câmara Municipal de Salvador, recomendo este passeio. Estou na rua, estou no Monte Serrá. Que movimento reúne arte, dança, cultura e esporte? Saiba agora! Roda de capoeira aqui na ponta do Humaitá. Aproveitando esse cenário espetacular, nós vamos falar de um assunto muito importante que é a capoeira. Nós vamos conversar hoje com o Mestre Geni, que é presidente da FECABA, Federação Baiana de Capoeira. Mestre Geni, é um prazer tê-lo aqui no programa. Estou na rua, entrevista. E nós vamos falar de um assunto importante que é a questão da capoeira. Capoeira é dança, é música, é cultura, é esporte. O que é a capoeira para o Mestre Geni? Se falar em capoeira, nós não podemos deixar de esquecer ancestralidades. E os grandes mestres do passado, se não fosse ele, nós estaríamos aqui hoje. E o Mestre Pastinha já definia a capoeira com a seguinte definição. Capoeira é tudo que a boca come. Porque a capoeira, você vê que tem a parte do ritual, você tem o folclore, você tem o cântico, você tem a luta, tem a parte cultural. Então a capoeira é ampla. A capoeira, o que você quiser, tem na capoeira. Você vê que inclusive a capoeira pode ser praticada por qualquer idade, dos 8 aos 80. Mestre Geni, eu queria que o senhor explicasse o que é capoeira de Angola e o que é capoeira regional. Porque muitas são as pessoas que não sabem nem da existência dessas duas vertentes da capoeira. Como é que funcionam essas duas vertentes da capoeira? A Bahia é privilegiada. A Bahia teve o nascimento da capoeira aqui no Recôncavo Baiano. Não estou te colocando com isso que a capoeira seria o único estado da Bahia. Ela pode ter surgido em outros locais, mas vamos falar de Bahia. Ela nasceu no Recôncavo Baiano, depois veio para o Cais do Porto e tudo mais. E ela teve uma característica de nascer nas senzalas. E daí é a capoeira tradicional. Dessa capoeira que nós temos hoje, a capoeira de rua em Salvador ainda existe. Nós temos a capoeira Angola e a regional. A capoeira de rua é uma capoeira praticamente do aprenda fazendo. A capoeira Angola é ligada mais à tradição, aos fundamentos, à parte cultural da capoeira, ancestralidade. E a capoeira regional, a criação do Mestre Bimba, que veio também da capoeira tradicional, é uma capoeira mais atlética. É uma capoeira jogada mais forte, jogada mais alta. Enquanto a capoeira Angola envolve uma série de coisas, até mesmo a triaticidade, onde as pessoas procuram fazer um teatro para enganar o outro. Então tem a parte de teatro, tem a parte de dança, tem a musicalidade muito forte e a ancestralidade também. Enquanto a Angola tem toda essa carga, a capoeira regional criada pelo Mestre Bimba é uma capoeira mais dinâmica. É uma capoeira jogada de uma maneira mais rápida. Mestre, e a esportivização? A esportivização da capoeira é um tema bastante delicado, onde pessoas se dividem no mundo da capoeira. Você vê que isso inclusive não é coisa nova não. Em 1890 o autor Melo Moraes já colocava alguma coisa sobre a esportivização da capoeira. Se a gente olhar pela parte do desenvolvimento, organização e tudo mais, a gente vai ver que também para a capoeira pegar outro rumo, porque capoeira é uma coisa que veio do povo. Se você olhar os termos de capoeira, então são termos culturais e do povo. Muitas vezes a gente discute a palavra mestre. A palavra mestre, por exemplo, vem das profissões liberais, onde você tinha o mestre carpinteiro, o mestre de barco, o mestre alfaiate, o mestre pedreiro. Tinha o contramestre. Então essa tradição, se a gente for olhar pelo lado da esportivização, os fundamentos, tradições e tudo mais, se perde um pouco. Mas se a gente quer também organizar a capoeira com questão de indumentárias, com questão de graduações, que sempre existiu a graduação na capoeira, mas de um modo diferente. Você tinha o contramestre, você tinha o trenel, você tinha o professor. Mas para você dar, vamos dizer assim, uma padronização de cores, é que atualmente se usa a corda. E com isso você vê que essa esportivização surgiu de uma maneira mais forte na Europa. E hoje é a coisa do mundo, o que? O ser humano sempre busca conquistas. E a capoeira, depois que atingiu, por exemplo, os Jogos Olímpiadas Estudantis, A capoeira também hoje já participa de diversas atividades em clubes, em Olimpíadas, em festas e tudo isso vai trazer para a capoeira essa parte de disciplina. A capoeira ainda é bastante usada, usada no sentido amplo, usada por pessoas bem intencionadas, como também por pessoas mal intencionadas. E essa frente parlamentar da capoeira é muito significativa para o mundo da capoeira. E é por isso, inclusive, que a FECABA, a Federação de Capoeira do Estado da Bahia, onde eu estou, presidente, no momento, está colada. Você vê que essas audiências públicas, inclusive, nós fizemos de comum acordo, fizemos em paralelo. E você vê que essa parte me preocupa bastante quando a gente começa também a falar de capoeira na escola. Já existem projetos aqui na Bahia da capoeira da escola, inclusive, dentro da Lei de Diretrizes Básicas, ampliou bastante isso também. E nós temos, inclusive, as afrodescendências, que é para estar na escola. Esse foi o Tô na Rua Entrevista, aqui na ponta do Humaitá, com o mestre Geni da Federação Baiana de Capoeira. Muito obrigado. FECABA. Vamos para a roda? Vamos lá. Ok, gente, muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Nosso programa é feito para você. Participe, dê a sua sugestão, comente nas redes sociais. No próximo sábado, temos um encontro marcado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.